Boa noite. Tudo bem, professora Priscila? Como vai? Oi, pessoal. Hoje estamos com a professora Priscila aqui, da disciplina de didática no curso de Educação Física. A professora Priscila vai nos apresentar como é o conceito de didática na questão prática para o curso de Educação Física. Boa noite, Patrícia. Boa noite, estudantes do curso de Educação Física. Bom dia. Então, nós vamos comentar um pouquinho hoje a respeito do conceito de didática, fazendo uma retomada das discussões da disciplina, dos materiais que foram disponibilizados no Mudo. A didática, então, ela é compreendida como um campo de estudos específico e também como a disciplina. Como a disciplina, ela tem um caráter teórico prático. O seu foco é na qualidade do trabalho pedagógico. Desse modo, então, o objeto de estudos da didática, como disciplina e também como campo do conhecimento, um campo de estudos, né? É o processo de ensino-aprendizagem. Esse processo compreendido como um fenômeno específico, né? E que é resultante da interação entre professor e aluno. Então, tudo que envolve o processo de ensino-aprendizagem, como entendido como interação, né? É objeto de estudo da didática. Alguns elementos desse processo nós abordamos na disciplina, como é o caso da avaliação, como é o caso do planejamento, né? Então, entendida como um campo do conhecimento, a didática, ela busca, né? Analisar, refletir sobre a realidade educativa, né? Compreendendo, então, o contexto educativo como um contexto dinâmico, né? E propõe também, né? Ações para melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Esse termo didática, como nós conhecemos atualmente, ele tem origem do grego, né? Já foi utilizado anteriormente com o conceito de didatiquê, né? A arte de ensinar. Porém, ele foi consagrado por João Amos Comênios, né? Que é considerado o pai da didática. Que publicou lá no século XIX, a didática magna, né? Que tinha como objetivo, né? Ensinar, a arte de ensinar tudo a todos. Comênios, ele foi considerado como o pai da didática, né? Porque ele foi o primeiro educador a tentar construir aí uma ciência da educação. Então, a didática era compreendida aí como métodos, regras, princípios de ensinos que tinham como objetivo estimular o interesse do aluno pelo estudo, né? Então, a proposta da didática magna, né? Era formular, era propor métodos que qualquer professor poderia se utilizar em qualquer contexto educativo para promover o processo de ensino-aprendizagem, né? Atualmente, nós temos... Não temos um certo consenso do que é a didática, porque ela sofre bastante influência, né? De outros campos, como a antropologia, como a psicologia, a sociologia também, né? Porém, nós temos um consenso do que ela é importante para a formação do professor, para além dessa preocupação mais técnica e instrumental de oferecer ao professor um passo a passo de como ensinar, né? Mas de contribuir para o processo de formação através de uma reflexão do professor, né? Sobre a realidade educativa, entendendo o ensinar como uma prática social, né? Então, nesse sentido, a didática hoje, ela é mais contextualizada, né? Ela tem um compromisso sociopolítico, né? Então, é essa a importância, né? Da disciplina e também como um campo de estudos mesmo, né? Da didática aí para a formação do professor. Obrigada, professora Priscila. Então, nesse sentido, a didática... Pode nos falar sobre esse processo didática e professor, professor didática que anda muito junto, né? Em alguns contextos, a gente... Não sei se o pessoal pode até confundir, que hoje existe, assim, uma pluridade de conhecimento, como você falou. A didática tem que estar contextualizada, certo? De repente, entra algum professor, às vezes, ele não tem uma postura didática. De repente, ele não tem os meios, né? Para chegar até o aluno. Ele tem o conhecimento, tem a maneira, o processo de aprendizagem, mas ele não tem... Dizem assim, ele não sabe ensinar. Esse contexto é a didática? Então, Patrícia, realmente, é bem essa questão que você colocou, né? Muitas vezes, os alunos do curso de licenciatura, do curso de graduação, eles têm uma... Eles acreditam, né? Que a didática vai ser suficiente para fornecer aí, né? Toda essa metodologia, essa instrução, digamos, para que ele possa desenvolver uma aula, para que ele possa dar uma boa aula. Nós mesmos já falamos algumas vezes, Ah, esse professor não tem didática, né? Quando nós queremos dizer que o professor tem o conhecimento específico, né? Ele sabe o conteúdo específico da sua disciplina, porém, ele não sabe dar aula ou colocar isso em prática. Fazer com que o aluno realmente compreenda esse conteúdo, né? Então, digamos que esse processo faz parte da didática. Porém, a didática não se reduz somente a isso, né? A disciplina ou o campo de estudos não tem como objetivo fornecer esse passo a passo para que realmente o professor consiga dar uma boa aula em qualquer contexto educativo. Como eu falei anteriormente, que o ensino é compreendido com uma prática social, nós devemos considerar a dinâmica do contexto educativo, da realidade educativa, as contradições presentes na nossa sociedade, né? Então, seria impossível fornecer uma receita pronta, né? Que possa ser somente colocada em prática, em ação, em qualquer realidade educativa e que seria suficiente, né? Para que o professor desse uma boa aula e para que os alunos aprendessem de uma forma satisfatória, né? Então, sobre essa questão da formação do professor e da contribuição da didática, nós temos uma discussão que a Pimenta faz, e até que foi proposta lá na disciplina, que ela fala dos saberes docentes, que são os saberes necessários para a construção da identidade do professor, né? Então, ela comenta, assim, que os cursos de licenciaturas, eles têm como foco, né? A formação de um professor, de um docente, para exercer aí uma atividade pedagógica, como atividade educativa. E, nesse sentido, né? Nós compreendemos que ser professor não se reduz somente a atividades burocráticas, né? É um processo muito mais complexo que isso. Então, oferecer essa receita não seria suficiente, não é suficiente, né? Para formar mesmo um educador e um professor que possa exercer atividade educativa nos contextos educacionais que nós temos, né? Então, ela fala sobre os saberes necessários à docência, né? Como saberes que contribuem para essa formação da identidade do professor. E que o curso de formação, sozinho, não é suficiente. Assim como a disciplina de didática também, né? Não é suficiente. Então, nós temos alguns saberes que são importantes nesse processo de construção. Nós temos, então, os saberes da experiência, que Pimenta comenta, né? Que se dá em dois níveis, né? Então, quando os alunos chegam num curso de graduação, no curso de licenciatura, eles já têm uma experiência a respeito do que é ser professor. Eles conhecem, né? Conseguem definir o que é um bom professor, o que talvez não seja um bom professor, né? Essas experiências fazem parte da realidade dos alunos, né? Geralmente, nessas experiências que vem essa famosa frase, né? Ah, esse professor não tem didática, então ele não é um bom professor. E essas experiências, elas são importantes também para a formação, né? Para a formação do professor. Mas o desafio do curso de formação é fazer com que o aluno, ele se enxergue também como professor, que ele passe a olhar esse processo, né? Como professor, como docente. E não somente como aluno, né? E nesse sentido, o curso de formação tem um desafio, né? O curso de licenciatura e a didática também, de fazer com que o professor, que o aluno, né? Que ele faça, então, a passagem dessa reflexão como aluno e como professor, né? Outro nível do saber da experiência que Pimenta coloca diz respeito à experiência mesmo enquanto docente, né? Da prática educativa do professor, no seu cotidiano, nas escolas. E que quando o professor olha para essa experiência, no sentido de refletir sobre ela, no sentido de modificá-la, né? Também contribui para esse processo de formação da sua identidade. Porém, a experiência, né? O conhecimento da experiência, ele não é suficiente para que se forme um professor, né? Nós temos, então, o outro saber que Pimenta coloca, né? Que são os saberes do conhecimento. Que são esses saberes que os alunos buscam nos cursos de licenciatura, nos cursos de formação. Que está relacionado à sua disciplina específica. No nosso caso, os saberes do conhecimento da educação física. Que é o que os nossos alunos estão buscando no curso de formação, né? E que são importantes também para o trabalho do professor, né? Então, esses saberes do conhecimento são esses saberes específicos. Entendendo o conhecimento, né? Não somente como informação, né? O conhecimento como um processo também complexo, do qual a informação faz parte, né? Mas quando o professor trabalha com o conhecimento, né? Ele deve propor que o aluno possa refletir, analisar, criticar essas informações que chegam. Ainda mais na sociedade que nós temos atualmente, com grande influência aí dos meios de comunicação, da tecnologia. Então, nossos alunos, eles têm muita informação, né? O objetivo, digamos que o desafio do trabalho do professor é fazer com que os alunos consigam trabalhar com essas informações, né? Que eles consigam organizar, filtrar, selecionar realmente essas informações. Então, tudo isso está relacionado a esses saberes do conhecimento, né? E que além desse conhecimento específico da disciplina, propõe essa relação, né? E isso não é suficiente, né? Então, o professor, ele pode ter experiência, ele pode ter esse conhecimento específico, essa formação específica da sua disciplina, e ainda não ser um bom professor, né? Não dar uma boa aula, não garantir que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma. Então, Pimenta coloca também os saberes pedagógicos, que está também relacionado mais com a nossa disciplina, né? De didática aí, que é esse processo de reflexão sobre a sua prática, né? Ou os saberes didáticos pedagógicos também, que diz respeito ao professor olhar para a sua experiência, né? Refletir sobre ela e também modificar a sua ação, observando o que deu certo e o que não deu. Então, esse saber pedagógico, né? Esse saber didático pedagógico, ele se constrói muito durante a prática, né? Então, digamos que a prática, nesse sentido, seria o ponto de partida, né? E também o ponto de chegada. Então, olhando para todos esses conhecimentos, esses saberes que são importantes para o professor, né? Nós vemos a necessidade da compreensão da didática como essa disciplina, além desse caráter extremamente técnico e instrumental. Quando nós entendemos, falamos, então, entendemos a didática como condição aí que o professor dê uma boa aula e que realmente saiba ensinar, né? Nós revelamos uma certa contradição, né? Então, por um lado, nós compreendemos, então, que a didática contribui, né? Para que o professor realmente produza e realmente dê uma boa aula. Porém, ao mesmo tempo, a gente observa que mesmo alguns professores que passaram por esse processo de formação, que tiveram essa disciplina, não são bons professores. Então, a didática não garante, né? Realmente, que o professor saiba dar e dê uma boa aula, né? Então, isso revela essa contradição e, ao mesmo tempo, mostra que há necessidade de outros conhecimentos, além do conhecimento específico, né? Que são esses saberes pedagógicos, esses saberes didáticos, que estão relacionados também ao modo do professor organizar a aula, né? Ao modo pelo qual ele compreende esse processo de ensino-aprendizagem, compreendendo como um processo mesmo que não se reduz à transmissão do conhecimento, né? Então, todos esses saberes, né? Que Pimenta coloca, são indispensáveis para a formação do professor, né? De qualquer área. Mais ou menos, professora, eu acho que dá para a gente fazer uma comparação, né? É como aprender a dirigir, né? Você tem que ter uma certa idade, você tem que ter uma habilidade cognitiva, você tem que ter uma maturidade, você tem que seguir regras, você tem que conhecer do carro, e você tem todo um processo em volta de você com os outros, de como que os outros compreendem essa maneira de aprender a dirigir, né? Então, é mais ou menos isso, professora? Entendeu? Exatamente, porque, assim, precisa de saberes, né? Precisa de técnica, precisa de reflexão, maturidade e conhecimento. Professor Jorge, recebemos a sua pergunta, vamos no final respondê-la, obrigada, tá? Professora, continuando dentro desses saberes, da didática, a pergunta é o seguinte, você falou dos saberes, dessas questões, então, provavelmente, nós temos o quê? Um possível modelo a seguir, ou então, qual a importância do planejamento para esse trabalho pedagógico? Porque, não temos como sim dizer, a didática também coloca, do que você explicou aqui, que existe, por exemplo, uma maneira de ensinar, mas existe também que a outra pessoa esteja preparada e madura para isso, então, você tem que seguir um planejamento, um crescimento, para que a pessoa possa entender essa mensagem no final. Como você mesmo diz, a internet está aí, as redes sociais estão aí. Então, o conhecimento é jogado lá. Então, você, através da didática, dos autores, dos saberes, você tem que filtrar qual é a mensagem que, naquele momento, está relacionada para a sala de aula e vai poder ser ensinada. Porque, nas redes sociais, nós temos, assim, informação. E o que é aquela informação? Já a didática, ela traz uma série de informações, mas com planejamento, com organização e pautada numa educação sistemática. Então, nos fala sobre o planejamento, professora. Então, Patrícia, o planejamento, como eu falei anteriormente, como parte desse processo de ensino-aprendizagem e como componente do ato educativo do professor, ele é objeto de estudo da didática, então, e nós discutimos isso também na nossa disciplina. Como você fala essa questão dos modelos e das informações que nós temos, nós tentamos trabalhar na disciplina, tendo mesmo o conceito de didática como essa, compreendendo o ensino como uma prática social, então, nós não oferecemos modelos a ser seguidos na questão do planejamento. Nós discutimos isso, né, no curso e por mais que nós apresentamos alguns modelos de planejamento, né, são para que o professor possa olhá-lo e modificá-lo e adequá-lo e que os professores vão colocá-lo em prática aí em qualquer escola, em qualquer instituição de ensino e que vai dar certo, né. O objetivo é fornecer, então, instrumentos para que o professor possa refletir, entender o que é o planejamento, entender a importância do planejamento para o seu processo de formação, né, e possa elaborar, né, os seus planejamentos. Então, nesse sentido, nós partimos da discussão de que o planejamento, ele é a espinha dorsal do trabalho do professor, né, porque ele vai dar uma sustentação para tudo isso que nós comentamos até agora, a questão da importância do professor ter o domínio do seu conhecimento, né, do seu campo específico, do professor ter o domínio das estratégias, das metodologias de ensino e de ter a intencionalidade também no ato educativo, ele precisa organizar essas ações, né, então, nós compreendemos o planejamento aí como a espinha dorsal que dá sustentação ao trabalho do professor. Então, nesse sentido, nós entendemos que o planejamento ele vai além do que uma atividade burocrática, né, que se reduz aí ao preenchimento de formulários, à organização do plano e que não terá função, sentido nenhum na sua prática, né, o planejamento ele deve ser compreendido mesmo, né, como o resultado das ações aí do processo de planejamento e na realização da ação didática do professor, né, porque a partir do planejamento o professor vai conseguir refletir sobre as suas ações, né, e também modificar as suas práticas a partir dessa reflexão, né, nesse sentido ele contribui para que o professor desenvolva esse trabalho sistemático, né, esse trabalho coletivo a partir do planejamento. Na disciplina nós temos uma discussão a respeito de vários tipos de planejamento que nós temos na escola e que todos eles são importantes para o trabalho do professor, para a sua ação educativa, né, nós temos o projeto político-pedagógico que é o documento de identidade, né, da escola que o professor precisa ter conhecimento desse documento para que ele possa elaborar o seu planejamento específico, né, da sua disciplina porque nesse documento no PPP da escola é que vão estar as concepções que a escola assume a respeito do ensino, a respeito da sociedade, do aluno, então para que o professor possa desenvolver o seu planejamento específico da sua disciplina ele precisa saber, né, saber quais são as opções da escola, o que a escola compreende como função da escola, como a concepção de aluno, de avaliação, tudo isso faz parte do processo do planejamento do professor, do plano individual. Nós temos também a proposta pedagógica curricular que se refere mais aos conteúdos específicos, né, da disciplina, nós temos o plano de ação da escola, nós temos também o plano de trabalho docente que nós vimos na disciplina e que é um plano um pouco mais amplo que o professor desenvolve para um determinado período de tempo, dependendo da organização das escolas, por bimestre, por trimestre, e nós temos também o plano de aula que é um plano mais específico, né, no qual o professor organiza de acordo com a sua disciplina e também para um espaço de tempo menor ou para uma aula, para duas aulas ou uma sequência de aulas. Então, todos esses planos fazem parte do planejamento do professor, né. Assim, de uma forma geral, quando nós falamos em planejamento, nós precisamos responder algumas questões ao elaborar o seu planejamento, dentro dessa perspectiva do ensino como prática social, né, então nós precisamos compreender ou responder, né, para que vou ensinar que está relacionado ao objetivo do ensino, né, qual que é o meu objetivo, qual que é o objetivo da minha disciplina específica, que eu espero, né, dessa disciplina para a formação do meu aluno, para que vou ensinar que é intencionalidade educativa, né, qual que é o sentido dessa formação para o meu aluno, desse conteúdo, como que eu vou ensinar que se diz respeito à metodologia de ensino, que o professor precisa também ter o domínio teórico e prático das metodologias e variá-las, né, considerando a diversidade de alunos que nós temos, né, a questão de dificuldades de aprendizagem, a heterogeneidade mesmo de alunos que nós temos, então precisamos dessa diversificação das metodologias, com o que vou ensinar que são os recursos didáticos, que se refere aos instrumentos mesmo que são necessários, né, se o professor organizou uma aula teórica, que tipo de instrumento ele vai utilizar, vai usar um data show, um quadro, né, se ele vai fazer uma aula prática que é, o exemplo da educação física, que tipo de material que ele vai usar, bola, quadra, cone, corda, né, que se refere, então, aos recursos didáticos e a questão da avaliação, que também é uma outra discussão que nós fazemos e que no momento do planejamento o professor também precisa ter essa, né, esse conceito para que que ele vai avaliar, o que que ele vai avaliar, como ele vai avaliar o aluno. Então, todas essas discussões fazem parte do planejamento. Entramos aqui numa outra discussão interessante, né, eu sempre falo que o processo avaliativo, né, aprova. ela é tão temerosa, né, é como se fosse um, é algo que, alguma porta que a gente tem que passar, né, e alguma dificuldade, né. Nós falamos em processo avaliativo, então, existem várias maneiras de você avaliar. É, assim, professora, é, quão tão importante o plano de aula, né, a didática é importante a avaliação. porque não, nós temos que quantificar isso ainda, nós temos um modelo ainda que temos que quantificar, né, então, a avaliação e como ela ocorre, os processos avaliativos na educação básica, qual que é o caminho que nós podemos trabalhar? avaliar? Então, a avaliação, também, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, objeto de estudo da didática, é um processo bastante complexo e que nós discutimos muito a questão da avaliação e o sentido da avaliação na prática do professor, como a Patrícia comentou, nós temos essa concepção atualmente que a avaliação se reduz a provas, né, e que o seu objetivo é quantificar o saber dos alunos. Infelizmente, nós não podemos fugir totalmente disso, porque nós temos um sistema que nos impõe, né, que devemos colocar, temos que colocar uma nota, né, temos os boletinhos escolares, então, faz parte desse processo também, né, em algum momento nós precisamos colocar isso em números, mas na prática do professor, a avaliação não pode, né, não deveria se reduzir somente a essa quantificação, né, quando nós falamos em avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem, nós já temos uma concepção de avaliação, quando falamos desse processo professor-aluno, esse processo de interação e da avaliação, nós entendemos que a avaliação não se reduz só ao aluno, né, mas ao professor também, então ela deve fornecer instrumentos, né, que sejam importantes e suficientes para que o professor possa analisar também a sua prática, né, e modificá-la, observar quais que são as dificuldades dos alunos e como ele, como professor, pode contribuir realmente para que o aluno aprenda, para que o aluno tenha acesso ao conhecimento. Então nós temos alguns conceitos de avaliação que nós trabalhamos também na disciplina, né, e que fazem parte aí da educação básica, da nossa realidade educativa, né, nós temos a avaliação diagnóstica, que tem como objetivo fazer o mapeamento da aprendizagem do aluno, né, geralmente essa avaliação ela ocorre no início do ano letivo, né, no início de um curso que o professor vai buscar então o conhecimento das dificuldades que o aluno tenha, né, sobre esse conteúdo, sobre a disciplina específica, para que isso possa ser o seu ponto de partida, né, para que a partir desse mapeamento aí do conhecimento do aluno, ele possa desenvolver o seu planejamento, né, nós temos também o conceito de avaliação somativa, né, que geralmente ocorre no final do processo, né, que, na maioria das vezes, esses resultados, eles servem mais, realmente, para quantificar, né, o conhecimento do aluno, e que é o que nós temos, de uma forma geral, aí, na educação básica, nas escolas, a avaliação somativa, e a avaliação formativa, que é um conceito mais amplo mesmo de avaliação, né, e que deve ocorrer em todo o processo de ensino-aprendizagem, então, quando nós vemos lá os modelos de planejamento, geralmente a avaliação está por último, como se fosse o último, a última etapa, ou, né, o último processo, porém, com esse conceito de avaliação formativa, nós entendemos que ela deve ocorrer durante todo o processo, né, em todas as aulas, que o professor vai estar observando o desenvolvimento do aluno, né, tendo como parâmetro o desenvolvimento individual mesmo, então, avaliar o aluno em relação ao seu desenvolvimento e não em comparação ao outro, né, nesse sentido, nós estamos realizando uma avaliação formativa e uma avaliação inclusiva, porque o objetivo dela é trazer todos os alunos para o processo de ensino-aprendizagem, é fazer com que realmente todos os alunos tenham acesso ao conhecimento. Quando nós utilizamos somente essa avaliação somativa que se reduz a números, né, nós estamos contribuindo para uma, né, avaliação que exclui, né, porque o aluno que atingiu a média, ele é aprovado, né, e o aluno que não atingiu é reprovado, então, nós estamos retirando o aluno do processo e essa discussão que nós fazemos, né, em relação à avaliação e que é importante que o professor reflita, né, que não podemos fugir aí das determinações legais, né, que nós precisamos ter uma nota, um conceito, né, mas isso precisa fazer parte do trabalho como um processo e não somente como, né, como se fosse a etapa final, né, que seria só mesmo decidir sobre a aprovação ou reprovação dos alunos. Professora, interessante, né, só um complemento que veio uma outra pergunta que nós estamos conversando sobre disciplina, avaliação não é somente do aluno, né, é também do professor também, né, então o processo avaliativo é um processo, esqueci a palavra agora aqui, mas não é dual, é, que é tanto do aluno como do professor, né, se o professor ele passa um conteúdo e num momento de repente uma mensagem, um conteúdo sistemático foi colocado e não foi muito bem entendido, também não é só dual, né, você observando todos esses esquisitos dentro da disciplina como você colocou, você teve um planejamento, teve um ponto de chegada e um ponto de partido e um ponto de chegada, todo esse processo também, né, então a avaliação é uma coisa assim, antes ela era uma avaliação unilateral, essa é a palavra que eu queria fazer, hoje não, hoje ela é uma avaliação de ambas as partes e do modelo pedagógico do plano de aula, dos saberes pedagógicos, né, interessante. Professora, no avaliação de sua disciplina, teve um plano de aula, você quer comentar um pouquinho ou não? Bom, então, a atividade final da nossa disciplina ocorreu na comunidade prática, né, que foi a elaboração do plano de aula, no qual nós discutimos o plano numa perspectiva histórico-crítica, discutimos as etapas, né, desse plano, e os alunos elaboraram esse plano no momento da comunidade, ainda tem um polo, né, que nós teremos a comunidade de prática e mesmo os alunos que não estiveram presentes terão a oportunidade de fazer a postagem desse plano, aí em contato com os colegas e com os tutores, né, então essa foi a nossa atividade final da disciplina, então, como nós estamos tratando sobre avaliação, né, como até inicialmente a Patrícia falou em relação da redução da avaliação a provas, a prova, ela é um instrumento de avaliação, né, a avaliação pode ocorrer de diversas formas, e na nossa disciplina, então, nós usamos como instrumento avaliativo o plano de aula, né, então nós temos uma pergunta ali do professor Jorge a respeito dos processos seletivos para professores em institutos Então, nós precisamos remeter à legislação, né, a lei de diretrizes e bases ainda coloca como a formação para atuar como educação infantil e ensino fundamental, a formação inicial é a formação docente, o curso de magistério, o antigo magistério, né, então não temos uma exigência legal ainda que o docente seja licenciado para que possa atuar ainda nos anos iniciais, alguns editais já estão modificando, já estão colocando como exigência o curso de licenciatura ou pedagogia, e eu já tenho conhecimento que alguns municípios já estão adotando, né, a questão da disciplina específica, por exemplo, o professor específico formado em educação física já presta o concurso, né, para que possa atuar como professor mesmo de educação física, mas infelizmente são, assim, na nossa região que é o que eu tenho conhecimento, né, são casos mais específicos, né, então legalmente nós temos essa determinação que não tem essa necessidade mesmo de formação, ainda exige-se o magistério, mas estamos tendo uma discussão a respeito disso atualmente, né, o que precisa se observar mesmo é a orientação para o processo seletivo, qual que é a determinação que está ali, né, aqui na nossa região como eu comentei já temos algumas prefeituras que já estão prestando processo já direcionado ao professor de educação física, ao professor de artes, que geralmente é o pedagogo, né, que atua nessas áreas. Pessoal, tudo bem? Então, é assim, chegamos ao fim da nossa web, aprendemos um pouco com a professora Priscila sobre a didática, que não é uma mera disciplina colocada dentro de qualquer curso, não. Há uma necessidade específica de você criar meios em que o professor tenha condição de ensinar, né. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a pergunta do Jorge, tá, agradecer a professora Priscila, né, desejar para vocês uma boa noite. Boa noite a todos, espero que tenham aproveitado as nossas discussões, os estudos da disciplina e estou à disposição sempre aí que vocês acharem necessidade e podem aí acessar o Moodle ou o chat. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.